Muito bem galera, já estamos de volta mais uma vez diretamente aqui da Taboquinha no alto do bairro Quiabos com o campeonato Craques da Taboquinha em campo mais dois times, aí para o segundo jogo da tarde de hoje e temos agora em campo aí o Barcelona e os Quiabos Chiquinho, boa tarde, vamos aí com a escalação dos dois Boa tarde, vamos aí com a escalação do Barcelona Camisa número 1, Mateus, 4, Francisco, 18, Francisco 2 Número 7, o Dudu, o número 17, o Alec O número 6, o Jardel, o 12, o Cepel e o 10, o Joãozinho Vamos, Quiabos, o Elitonegão, o número 26, o goleiro 17, Mateus Brito, número 2, Antônio Carlos O 3, o Coller, o 14, o Pinduca, o homem Lado, Pará O 14, Antônio Marcos O 10, o Jefferson E o 11, o Duda Boy Vamos lá porque já está tudo pronto Roberto Lima e a narração inimitável Vamos lá, tudo pronto, do lado esquerdo Ficando o Barcelona aí, dá o pontapé inicial Aí o Bruce, na arbitragem Bruce E do outro lado, o Piqui O homem dos vídeos aí, do TikTok Famoso aí o Piqui, já tem mais de 50 mil inscritos Aí seguidores aí, aí no canal do meu amigo Piqui Beleza, muito bem, a primeira falta já cobrada ali, né Chico? O pé foi muito alto, o pé era para estar no lugar da cabeça ali Ah, legal, vamos lá Quero lembrar que o Barcelona está de vermelho E o time dos quiabos está na camisa azul com alguma coisa de vermelho O Barcelona, camisa vermelha com alguma coisa de preto Essas são as duas equipes dos dois times que estão em campo Batendo bola para esse primeiro tempo Aqui direto da Taboquinha, pelo nosso canal do YouTube TV e Rádio Web Conquista O canal do esporte, Amador Bola girando, já trabalhada Quem pega por ali é o Jefferson Tentou ali na área Bola perigosa, chega afastando de qualquer maneira Quem bate forte ali foi o Matheus Brito Bola respirou, voltou novamente É brigada, a bola fica indo com o time do bairro Quiabos Que domina Bola lançada, quem pega por aqui é o Matheus Brito Ele já bota no chão, já liga essa bola aqui atrás com o Antônio Marcos Já liga um pouquinho na frente essa maricota Aí para o time do bairro Quiabos Malho aí, tocada a maricota com o Antônio Marcos Já gira, bota ali de fundo Bola trabalhada, foi falta ali né Chico? Foi Roberto Eles não vão poder se reclamar de tempo O tempo está ótimo para a prática do futebol Está tranquilo, frio, ventilado Tem até uma brisazinha gelada aqui para nós Está gostoso Lupe Fibra, a melhor internet da região dos cocais Se você quer internet da boa, procure sempre a Lupe Fibra Lupe Fibra, a melhor internet da região dos cocais Agora tem o 0800 É 0800-086-2848 Ligue que você será muito bem atendido Bola viajando aí para a área do Barcelona Bola cortada pela zaga, chega, trabalha, torta ali, afasta o perigo O Francisco, mas ainda dá o combate ao time aí do bairro Quiabos Mas a bola que está de passe é o Francisco 2 Tentou ali, a bola acabou sendo tocada, saiu de novo É de quem agora, Chiquinho? Ele deu uma falta ali Os dois chegaram fazendo um sanduíche E ele marcou a falta Muito bem, Francisco 2 vai para a bola Vai botar a bola da frente aí para o time do Barcelona Por enquanto, o primeiro tempo Aí no comecinho ainda A empatar do jogo Bola lançada para o Francisco 2 A bola fica viva Bola trabalhada ali com o De Boy É o Duda Boy, tentou, botou na frente Ajeitou ainda o bairro Quiabos, quem está de posse da bola Trabalhando a bola aqui no meio É o Jefferson quem tentava Mas pegou falta ali, né, Chiquinho? Pegou, pegou a falta E ele estava muito em cima da jogada Não tinha como ele não marcar essa falta aí Olha o Duda Boy para a cobrança aí da falta Cole está ali pertinho também Quem vai bater exatamente é o Duda Boy Camisa número 11 Vai meter bola lá na área Ali do goleirão do Barcelona Que é o Matheus Vai ser autorizado Bateu de três dedos Bota na frente Faça o perigo, a bola volta Bola tocada ali Mal subiu, saiu Pela linha de fundo Sem perigo lá para o goleirão Matheus Hein, Chiquinho? Alberto Jogador de futebol tem que entender que tem hora Que é força mesmo Mas tem hora que é jeito Essa bola era aquela bola que ele olhava para os dois lados O goleiro no meio E ele batia com jeito que talvez a sorte fosse outra Não estou dizendo que ele é ruim Que ele jogou errado Mas a sorte seria melhor se ele faz uma batida mais suave Ele botou muita força e a tendência da bola é subir Muito bem, estamos aqui ao vivo diretamente da Taboquinha Do alto do bairro Quiabos Coelho Neto Maranhão Brasil Ao vivo pela TV e Rádio Web Conquista Levando para você aí O melhor do futebol amador Aqui campeonato Craques da Taboquinha Bola tocada ali para a área do bairro Quiabos Bola tocada ali Já parou o Piqui Porque aconteceu uma infração do ataque do Barcelona Né, Chiquinho? É, ele deu ali uma falta de ataque O Piqui estava próximo da jogada lá Olhando, observando os jogadores E teve toda a condição de marcar Só uma observação com relação à arbitragem Está muito boa Não está comprometendo em absolutamente nada Estão marcando próximo Muito perto da jogada E isso facilita que a marcação seja certa Sem deixar dúvida Bola trabalhada aí com o time do bairro Quiabos Lá pelo lado direito Bola sendo conduzida de pé em pé Bola sobra Sobra atrás, mais um pouco ainda Quem domina por ali É o time do bairro Quiabos com Antônio Colli Antônio Carlos Retoma aí o time do Barcelona Bota na frente Quem chega ali para pegar essa bola é o Joãozinho Dominou, botou a bola no chão Dá volta um pouquinho mais atrás Já liga ali com o Alassie Ajetou a Maricota Virou lá para o Joãozinho mais uma vez Para o lado esquerdo Botou na frente Chega sozinho Chegou sozinho na cara do gol Dudu Mas não pegou essa bola Negão já ficou assustado ali Viu Chiquinho? Pois é Roberto Mas é porque essa bola Ela Quando ela bate no chão Ela tem uma Aumenta a velocidade É quando você está jogando em gramado Com bola nova Bola boa Quando o gramado está molhado Ele A bola toca no chão E aumenta a velocidade Foi o que está acontecendo aqui Lá vai Dudaboy com a bola Passou Fez um salseiro ali A bola cortada Mas o juiz pegou ali Uma falta ali Né Chico? Pois é Mas também ele saiu Fazendo fila Literalmente Falta exatamente Em cima do Dudaboy ali Né? É É porque ele saiu Com a bola Dribla um Um outro 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 Se não faz a falta Nessa circunstância Roberto Essa falta É quase uma obrigação Da zaga fazer Para matar a jogada Porque senão ele vai ficar Lá dentro da casinha Muito bem Vamos lá Para a cobrança da falta Está chegando por ali O Colling Camisa número 3 É 3 Salve na barreira É ele E o goleirão Aí Matheus Aí do time do Barcelona Por enquanto 0x0 Lá vai ser autorizado Vai bater de pé na canhota Bateu Subiu Explodiu na barreira A Valena Aqui a jogada A bola vai saindo Pela lateral Lateral bola Para o time do bairro Quiabos Aqui pelo lado esquerdo Do ataque Bola com Jefferson Dominou Já bota atrás Essa bola Liga ali Com o jogador Que é o Matheus Brito Levantou na área Afasta de qualquer maneira Ali a bola Francisco 2 Já virou lá para a esquerda Dominou Atenção Foi falta ali Falta ali Do ataque Do time Do Barcelona Que pegou Ali uma bola Lá pelo lado esquerdo Ia descendo na velocidade Chegou ali O time do Quiabos Matou a jogada Até porque Era uma jogada Meia perigosa Também ali Né Chico Era porque Eles estavam todos No ataque Aí estava saindo Todo mundo Mas quando eu digo Todo mundo Não é todo mundo Da zaga Estavam saindo Os dois times O ataque E a zaga Do outro time Isso é muito perigoso A mais batida da falta Francisco 2 É quem bate na bola Ele bota Procura a ligação Lá com o Alisson Tentou Virou essa bola A bola sai Pela linha de funda Do Negão Ele bota no chão Ele já liga Essa bola aqui Do lado esquerdo Quem domina O Matheus Brito Ele já volta atrás Com o Antônio Marcos Bota na frente Liga com o Jefferson Dominou Ainda o Jefferson Tentou Recupera o time Do Barcelona Aqui pelo lado E direito Quem bate na bola É o Dudu Já botou no meio Ele liga Essa maricota Com o Joãozinho Tentou bater Foi por cima E saiu Pela linha de fundo A jogada perigosa Aí do Barcelona Né Chico Bonito Tem que parabenizar Eu gostei Porque ele fez Aquilo que Eu gosto Que os atacantes Façam Ele pegou a bola Dominou Fez um giro Sobre o próprio corpo Sobre o próprio eixo E aí já chutou De perna à esquerda Parabéns Para a jogada Merecia o gol Olha a bola com cola Aí do Pai do Esquiabo Zero a zero Tá o jogo Bola lançada na frente Chega ali Bola tocada pro Jefferson Tentou Ainda ele caiu Não ganhou ali A posse da bola A bola fica atrás Quem bate de cabeça Por aqui é o Antônio Marcos A bola já sobrou aqui Com o Francisco 2 Tentou Bola acabou saindo Lateral bola Abatido Quem bate na bola por aqui É o Dudu Já botou pro Francisco 2 Tentou Novamente ali pro Dudu Bota pra frente Chega por baixo De qualquer maneira Cortando aqui Por baixo O Deixa eu ver esse nome aqui Chiquinho Esse 12 aqui Qual o nome aqui Garotinho É o CPU Muito bem Vamos lá CPU Vamos lá Bola na frente É o 12 aí Do time do Barcelona Chegou o goleirão Matheus Achou nada A bola sai Mas segundo O Bruce Que não é o Lee Diz que ele tocou na bola Saiu É escanteio Não é o Chiquinho É escanteio O Bruce Lee marcou ali O escanteio Escanteio Bola Bola vai viazando Subiu Cole Não acionada Outros Olha que o cole é altão ali Né cara Se ele toca ali Era perigo É Mas escanteio agora Lá pela direita Né A mesma coisa que A diferença aqui Da jogada É porque O Bruno no outro jogo Ficava fazendo É Lá no ataque Só fazendo o peão Ali não Ele vem Ele volta E sai com essa bola Até o ataque Mas é grandão Tem que aproveitar a altura Né Roberto Fazer aquela jogada De um lado e do outro Para que ele bote essa bola Para dentro do gol Miriam Modas A loja que vende modas Em Coelho Neto e Buriti Miriam Modas Uma loja completa Para você meu amigo Se você quer andar em dia Com a moda Precure a Miriam Modas Uma loja Especializada em moda Em Coelho Neto Olha ali Você encontra Na praça Que bola Uma bola na trave Cara Fiquei sem palavras Aqui Chiquinho Eu fiquei aguardando Você gritar o gol Olha a bola tocada ali Vai o Negão De novo e pega O Negão já tinha perdido Nessa cara Tinha Mas me parece Roberto Que ele A ponta do dedo Da mão direita Toca na bola Exatamente Se não toca E toca no travessão Se não toca tinha entrado Sim com certeza Ali foi defesa do Negão Isso aí sem resta dúvida Foi Ela só bateu no travessão Porque Tocou na ponta dos dedos Da luva dele lá E aí Exatamente Lá vem bola viajando Aí para a área do Barcelona Quem chega Tentou ali de qualquer maneira Ali o colo é muito alto Mas não pegou Bola sobra aqui no meio Bola lançada Trabalhada ainda com o time Do Bairro Esquiabos Bola tocada aqui Na esquerda Quem bate nessa maricota Por aqui é o Pinduca Botou na frente Ajeitou Botou na frente Ainda a bola sobe Afasta ali a zaga Chega na frente Quem chega Quem pega é o Joãozinho Dominou essa bola Bola para o Barcelona Ele já desliga no meio Bota para o Dudu Chega de cabeça O Antônio Marcos Bateu na bola Bola sombra Ainda volta para ele Antônio Marcos Tentou botar ali Para o Dudu Abói Volta para ele Para o Antônio Marcos Botou na frente Liga ali de qualquer maneira O Antônio Marcos Chegou trabalhando a bola A bola fica ainda Viva para o time do Bairro Esquiabos Bola lançada lá para a direita Bola trabalhada Volta para o Antônio Marcos Bateu direto Agora Sem precisão E ela subiu E saiu pela linha de fundo Chiquinho Roberto É difícil para nós Ah você está só no microfone Mas se ele tivesse Como ele dominou Se ele tivesse a calma De fazer esse passo Porque tinha vários companheiros Lá na frente Do gol A gente tem que pensar Naquilo que o meu companheiro Pode produzir Vai o Negão Esparma Vai de novo o Negão Defesas Espetacular Que levanta a galera Aqui na taboquinha Duas na sequência Chiquinho Eu não tenho nada Não tem palavra Não Só que se for buscar Um dicionário Ou trouxer o próprio Aurelio Para elogiá-lo Mas ele está de parabéns Porque a primeira Foi muito forte A segunda Ela foi Uma bola colocada Mas pior Porque colocada Fica difícil Olha aí a bola Na trave Ele tocou nela A trave Saiu pelo Além do fundo Mais uma vez O Negão Defende aí E salva A bola bateu Na trave Porque ele tocou Com a mão direita Se não era gol Lá vai o Francisco Dois para a cobrança Levantou a bola na área Quem sobe Subiu ali Afastou ali o Collier Bem alto Tocou de cabeça nela A bola tocada Lá para a direita São dois aí Do time do bairro Quiabo Bola lançada Lá para a direita Dominou Vez o cruzamento A bola vai saindo 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 Saiu Aí o escanteio Para o lado direito Para o bairro Quiabo Né Chiquinho Escanteio Agora você vê o seguinte É Futebol é uma coisa Interessante Eles fizeram lá Uma festa lá E quase tomou o gol Aqui Porque na hora de sair Ele não está com Meio de campo Zaga Tudo pronto E aí Deixa tudo aberto Pode tomar Bola trabalhada Novamente Para o time Do Barcelona Wallace Botou a bola no chão Levantou a cabeça Ainda ele Volta um pouquinho Mais a bola atrás Time do Barcelona Que chegou Ali já Por diversas vezes Na área Dos Quiabos Mas o Negão Fechou o gol Bola tocada na frente Bola sobra aqui Para o lado direito Que vai chegar O Joãozinho Para pegar essa bola Chegou o Collier Tentou Acompanhou Bola saiu Saiu pela linha de fundo É bola do Negão É bola do goleiro Ele até merece Ter essa bola Para ter um refresco Porque o negócio Lá está agoniado Olha aí galera Primeiro tempo Zero a zero Zero para o Barcelona Zero também Para os Quiabos Aqui é o campeonato Craques da Taboquinha Organização do meu amigo Alexandre Ramos Aqui a bola trabalhada Com o jogador Que é o Jefferson Já liga atrás Ele bota essa bola Para o jogador Que é o Duda Boy Jefferson tentou bater Botou lá do lado direito Bola tocada Vai na frente Quem chega Quem briga Quem toca Bola vai tentando Lá pelo lado direito Ainda briga O time do Basquiabos É valente Bola sobra do meio Vai bater Direto A bola sai Pela linha de fundo Numa jogada Numa jogada Trançada Foi para a linha de fundo Volta E aí por último Chegou batendo O Duda Boy E a bola saiu Pela linha de fundo O Chiquinho Roberto a jogada Foi muito bem feita Agora Eu aguardar Fiquei olhando aqui Para ele fazer A finalização Se ele finaliza Para dentro Aí toda jogada Seria nota 10 Bola trabalhada Aí quem chega Bola tortada Chega ali O Cole Corta Falta o perigo Ela fica atrás Trabalhada Que chega ali O jogador Que é o CP Bateu ali Mas o Megão Mais uma vez Defendeu Mas o Piqui Já parava a jogada É É que foi ali Buriti Miriam Miriam Modas Número 51 Domina essa bola Já vira para o Francisco Dois Aqui para o lado direito Dominou Levantou a cabeça Ele tocou Mais um pouquinho atrás Quem chega Quem pega por ali É o Dudu Já virou novamente Aqui para a direita Com o Francisco Dois Levantou na área Sobe de qualquer maneira Ali a zaga Afasta o perigo E a bola fica atrás Trabalhada Novamente Pelo Barcelona Chega ali Toca ali cabeça O craque Zagueirão aí do time Aí dos Quiabos A bola fica com o Cole O Cole já vira a jogada Lá para a direita O time dos Quiabos Saindo do sufoco Vai empatando Mas o time do Barcelona Está indo em cima Está para cima Está botando aí Para fazer o seu primeiro gol Olha a bola Lançada mais uma vez Quem pega aqui Domina por ali Para o lado esquerdo É o Dudu Ele já vira a jogada Aqui para o Cepeu Para o lado direito Dominou Mal agora O Cepeu Tentou tocar Para o Joãozinho A bola pegou O efeito diferente Foi totalmente Ao contrário Né Chiquinho É Ele pegou Do lado externo Do pé Mas uma coisa Que está me agradando Muito São as duas equipes Se movimentando Saindo da zaga Com essa bola Vão ao ataque Defendem O jogo está muito bom Está movimentado Apesar de não ter Tido o gol Até agora Mas está melhor Do que o primeiro jogo Roberto Olha a bola lançada Para o bairro Dos Quiabos Mais uma vez Forte demais Saiu Lá pela Linha de fundo Agora é bola Do Matheus Goleirão Do Barcelona Olha aí galera Zero a zero Por enquanto Primeiro tempo Dezessete minutos Agora meio time Para a gente Para a gente O dezoito Vamos lá Vamos lá Do meio Do meio de campo O meio de campo E acessar Do ataque Quiabos Eles estão Do árbitro Do árbitro Do árbitro Não pode Ele é a autoridade Ele fez aquilo Que ele tem consciência Que estava feito Cartão vermelho Para o Joãozinho Só de um lado Cartão vermelho Cartão vermelho Para o Joãozinho Camisa número dez Eu tenho que ver lá Quem foi que foi expulso Do lado de lá Chiquinho Não deu para ver Tem que perguntar O Alexandre aqui Quem foi que saiu O Joãozinho Foi expulso Foi expulso Cartão vermelho E Alexandre Quem foi expulso Do lado dos Quiabos Pinduca Pronto Chiquinho Pinduca Camisa número quatorze Pronto Então não vai ter Mais carimbó É Pinduca quatorze Expulso E o Joãozinho Camisa número dez Também expulso Aí um de cada lado É E eu acho o seguinte Eu não sou jogador De futebol Mas a vida também Tem essas coisas Você cometeu Uma infração Você foi punido Calma Pronto Não tem Não tem o que reclamar Foi injusto Foi Vai buscar Essa justiça Na justiça É A reparação Daquilo que você Considera que seja Injusto Né Roberto Exatamente Mas se você reclama Aqui Aí vai gerar Uma discussão Termina uma briga E a coisa fica feia Que estava tão bonita Exatamente Então expulso Aí pelo time dos Quiabos O Pinduca E expulso Pelo time do Barcelona O Joãozinho Camisa número dez O Pinduca É o camisa Número quatorze Bora trabalhar Daí pelo time dos Quiabos Bola volta aqui atrás Para o Colin Domina essa bola Do lado aqui Está o Orlando pedindo Ele ainda voltou Lá para o Negão Preferiu Começar a jogada Lá com o Negão Ele bate na frente Essa maricota Bota ali Para ligar com o Jefferson A bola fica com o Matheus Brito Dominou Ainda ele Vai bater direto Para fora Essa bola Mais um foguete E eu achei que ela pegava O canto direito Do goleiro Ele também teve Ele que estava mais de frente Tinha uma visão melhor Porque nós estamos aqui Em um outro ângulo Ele chutou Porque ele pensou O que eu estou pensando Aqui Eu pego o canto direito Do goleiro E ele não conseguiu Mas a jogada Foi muito bonita Roberto Bola trabalhada Mais uma vez Chegou ali Cometendo falta O Alassie Bola já dominada Com o time Aí do bairro Quiabos A bola fica ali Com o Dudu Lá vai ele Ali para o lado direito Dominou Levantou a cabeça Saindo o Dudu Ele volta Um pouquinho mais Atrás da jogada Ficou com o Orlando Dominou essa bola Fez a volta O Orlando Já toca na frente Bola tocada No vazio Afasta de qualquer maneira Ali a zaga do time Do Barcelona A bola fica com o Alassie É perigoso Está no meio de dois É falta Fizeram um sanduíche Ali do Alassie Osquinho Falta perigosa Muito bem marcada E a falta é Extremamente perigosa Para A zaga do time Dos Quiabos Olha aí galera Estamos aí Cima de 25 minutos 25 gravado Nesse primeiro tempo E o jogo está 0 a 0 0 para o Barcelona 0 para o bairro Quiabos E agora tem uma falta ali Quase que um pênalti ali Né Chiquinho É um pouco Dois metros Um metro e pouco Antes da Da marcação Do pênalti Agora o Elito O goleiro Elito Vai ter que se virar ali Para Defender Essa jogada Essa cobrança Vamos lá Vamos ver aí Roberto O que vai acontecer Vamos lá Entrou no time ali O número 2 Ali do time Do Barcelona Chiquinho Depois você pega aí O 2 aí E anota pra gente Vamos lá Tem dois jogadores Aí o Juiz Partiu pra bola Bateu A bola explode O Dudu bateu E agora é final De primeiro tempo 0 a 0 Chiquinho Merecido e o empate É isso que eu falava Rapidamente aqui Merecido As duas equipes Fizeram Por merecer Esse empate O O Barcelona Trabalhando muito O meio de campo O seu ataque E a defesa E O time Do Quiabos Principalmente Com o seu goleiro Foi muito bem Roberto Então Esse resultado De 0 a 0 Nesse primeiro tempo Foi muito bom Vamos ver aí No segundo tempo Quem se sobressai Quem cria alguma coisa Alguma jogada Alguma Jogada diferente Um jogador diferenciado Pode aparecer aí E fazer Gols Pra gente ter Um outro resultado Nesse segundo tempo Muito bem Vamos aí Vamos aí Para o segundo tempo Seguir o segundo tempo Do jogo Aguardar Roberto Aguardar que seja Um segundo tempo Eles agora Produziram muito jogo Isso é verdade No primeiro tempo Mas não teve o gol Vamos ver Se a gente tem Se a gente tem jogo E se a gente também Tem gols Eles até Se esforçaram Chegaram Algo Chutaram Algo Os goleiros Foram muito bem Nós tivemos ali Umas duas jogadas Que o time Do goleiro do Barcelona Defendeu O goleiro do Quiabos Ninguém nem fala Como você disse mesmo Uns três gols Prontos Feitos E o Elito Foi lá E defendeu Então vamos ver Agora nesse segundo tempo Se a garganta Do Roberto Lima Vai gritar Gol É com você Roberto Lima Chamando aí o microfone Começa o jogo Precisamos aí Do número 16 também Viu aí do time do Barcelona Que entrou 16 Aí do time do Barcelona Bora trabalhar Da mais uma vez Aí pelo time Do bairro Quiabos Fica com o Jefferson Tentou ali Falta Falta Ali Exatamente No 16 Aí do Barcelona Precisa do nome dele O 16 Do Barcelona Qual é o teu nome Macho Lucas Ele está ouvindo Eu dizer E o cabra não responde Rapaz Aqui o negócio É parecido com a Globo Mas não é a Globo É a TV e a Rádio Conquista A gente fala assim Com o jogador Né Chiquinho Aqui é bom Porque a gente É familiar É uma transmissão É uma transmissão familiar Eu te gritei rapaz Qual é o teu nome macho É uma transmissão Que tem Respeitosamente Uma intimidade Com os jogadores Com os diretores Com os organizadores Porque tudo fica mais fácil Tudo que a gente Precisa A gente corre ali Onde eles estão E a gente tem Muito bem Vamos lá Bola trabalhada aí Contido o bairro Kiabos Com o Collen Ele já bota a bola Para girar lá do lado esquerdo Quem domina essa bola Para ali é o Jefferson Ele já vira aqui Para o lado esquerdo Aqui do direito Do bairro Kiabos Bola dominada ali Para o Antônio Collen Botou na frente Tocou Chega ali a zaga Afasta do perigo De qualquer maneira A bola vai ficando lá Com o Collen Ali do lado esquerdo Saiu Ele deixou sair É lateral bola Aí para o Negão Negão já com moral Tocou na bola ali Voltou para o Collen Dominou Levantou a cabeça ali O Collen Ameaçou Bater Bateu Perde essa bola ali Para o time Ali do Barcelona Bola tocada Quem toca na bola Por ali é o Chibiu Botou na frente Tocou A bola trabalhada Aqui para o lado esquerdo Briga Chega Quem toca Tocou De qualquer maneira Ali o jogador É o Matheus Brito Reclamando Mas quem fica com a bola É o time do Barcelona Barcelona com a bola Já gira e bota na frente Tocou Quem briga Quem briga Quem bate por ali É o craque 19 Esse também Eu não tenho nome Cara O 19 Que entrou ali também Lá do lado direito Lá né 19 de quem O time do Barcelona O Toninho Muito bem Tá certo Ali o Chibiu Tá auxiliando a gente Muito bem Vamos lá Bola trabalhada Mais uma vez Aqui pelo time do Basquiat Cole na bola Ele já bota na frente Bola dominada Azeitou Quem pega por lá É o Orlando Tentou Fez o break Falta em cima do Orlando Quem fez ali Faltou em um camisa 19 Parou a jogada na hora Hein Chiquinho Parou Se não para a jogada Você deixa ela se Chegar ao gol E aí toma um gol E o cara fica com A dor na consciência Poderia ter feito isso e tal Então faz logo Roberto Que resolve Resolve o problema aí É que é Aqui é o torneio de família Tem pai Tem filho Daqui a um dia ele traz um neto E a coisa vai andando Muito bem Quer dizer que o pequenininho É a Chibilin né É É o Chibil Chibilzinho Olha aí a bola trabalhada Chega de cara O primeiro 4 ali Que é o Chibilin né É o 4 É o 4 né O 4 do time É E ali fora tem o pai do Chibil Que é o Maranhão Pronto Muito bem Só gente boa Chibil, Chibilin Maranhão Pai do Chibil Pai do Chibil Bateu Olha a batida Esse gol batendo De qualquer maneira por ali Foi o Orlando A bola saiu Pela linha de fundo Olha aí galera Era 0 a 0 ainda Era 0 Segundo tempo Primeiro jogo foi empate 1 a 1 Já teve gente expulso aqui Nesse jogo O Joãozinho Camisadei foi expulso E o Pinduca também O Pinduca Que é o rei do carimbó Lá do Belém do Pará É Pinduca agora não é mais carimboseiro Pinduca agora é crente Você sabia disso? É evangélico né É Pinduca agora é adventista Do sétimo dia Foi batizado Acho que ano passado Mais ou menos Fez uma festa lá em Belém Dessa vez Fez a festa evangélica Aí partiu pra bola Por aqui O Chibiu Vai meter a bola na área Lá do goleiro Negão Foi autorizado Bateu meio cruzado Ali a bola sai Ele pegou de três dedos Aí fez uma volta Ali a bola Fez A força de direção do goleiro É perigoso Dá pro Negão né Sim Bola trabalhada mais uma vez Quem pega é o bairro Quiabas Bola fica atrás Quem cutuca nessa bola por aqui Esse número quatro também Ah o Francisco Tá certo É o Chibilin né É Exato Número quatro Tá certo Vamos lá Bola bução trabalhada mais uma vez Fica ali com o Negão Negão já bota a bola mais atrás Com o Orlando Dominou a bola Aí pro time do bairro Quiabas De calor Chiquinho Nada Pode reclamar né Zero de calor É Quando nós chegamos aqui Por volta das 14 Tava realmente quente O sol tremendo Depois apareceu uns trovões Por ali pro lado do Nascente Tal coisa Trovejou Trovejou O Meu amigo Alexandre falou até assim Caramba macho Passou a semana inteira sem chover E hoje vai chover Mas aí eu tinha olhado já a previsão aqui Chiquinho A previsão de 19 horas É nos dizia que a 19 horas É mais sujeito a chover Ainda é 40% de possibilidade É É até Menos de 50% A gente já fica mais Mas Roberto Talvez Mais tarde eles terem até Um lençolzinho Uma proteção aí Porque O ventinho está começando a ficar frio Está realmente bem legal aqui em cima do alto Está muito gostoso No alto do bairro Quiabas Aqui na Taboquinha Campeonato Craques da Taboquinha Organização Meu amigo Alexandre Um oferecimento todo especial Olha aí O apoio tem aí da Secretaria de Esporte e Lazer Secretário Luca do Sarney Prefeitura Municipal de Coelho Neto Amor ao trabalho Trabalhamos em nome de Lupe Fibra A Lupe Fibra é a melhor internet da região dos cocais Lupe Fibra Oferecendo para você tudo Mas tudo mesmo A internet através de fibra ótica Você agora também pode se utilizar do 0800 Ligue 0800 086 2848 E fale com o atendente E você será com certeza bem atendido Bola com o Collin Bateu direto Tuval goleiro Espalma essa bola E bota para fora Mas que chute Esse chute de cola Hein cara Agora quem Assustou Foi eu Você narrando E eu gritei aqui Bateu É isso aí cara Eu fosse gritar o gol Bola trabalhada mais uma vez Pelo time do bairro Quiabas Bola lançada atrás Quem fica com essa bola por ali Dominada É o time do bairro Quiabas Bola foi tranquila Dá para o Negão mais uma vez Matou no peito Com moral Botou no chão E bota na frente a bola para girar Quem sobe Bola tocada no meio Chega ali que chega o Matheus Brito Botou no chão Tentou Chega o Chibiu Chibiu com o Chibili Tomaram a bola Bota na frente Ajeitou Tocou Tentou passar Ainda ele A bola é dominada novamente Pelo time do bairro Quiabas Toca na frente Quem chega Quem pega essa bola por aqui É o craque É o craque número 2 Cadê ele aqui É o Leandro cara É isso aí Bola trabalhada mais uma vez Chega Briga Novamente recupera o time do Barcelona Bola tocada no meio Pega essa bola por ali É o jogador que é o Lucas Ele já botou lá para a direita Ele bota para a velocidade O lançamento De quem? É o 9 Não tem ele aqui também não Meu irmão Aloysio Roberto O lançamento é muito bem feito Mas quando a bola bate nesse terreno Aí ela toma velocidade E o jogador não tem velocidade para chegar na bola Muito bem Bola dominada aí pelo time do bairro Quiabas Mais uma vez Bola tocada lá para o lado esquerdo Quem pega essa bola por ali é o Dudu Ajetou Fez a volta Ainda ele Tentou brigar Jogou no meio Tentava o Jefferson ali Não conseguiu Olha o Orlando Chegou tentou Afasta ali o Chibilin Bola volta novamente aí para o time do bairro Quiabas Trabalhando essa bola lá pelo lado esquerdo Chega dando combate por ali de qualquer maneira Chegou batendo ali o jogador Lucas Acabou cometendo falta né Chiquinho? Fez a falta e o Piqui estava lá e pegou a falta Eu estou gostando da arbitragem que não está deixando dúvida Não tem problematização com as marcações deles Porque eles estão muito próximos da jogada E atentos né Roberto? Quando isso acontece Eles se tornam responsáveis O jogo fica bem A marcação é respeitada Tem algum problema aqui é claro como houve Mas muito raro Olha aí a bola lançada Valdegão e abraça com tranquilidade Já bota aqui na frente Ele toca para a velocidade do Dudu Tentou Dudu E do lado direito Botou no chão Lá vai ele Fez o breque em cima do Chibilin Ajetou Botou na frente A bola tocada A bola ainda chega com o Orlando Dominou essa bola Fez o cruzamento Chega a zaga Afasta o perigo de qualquer maneira Mas a bola vai saindo Ganhou o escanteio Aí o time do bairro Quiabos Né Chiquinho? É Roberto Essa aí é aquela bola que se ele erra Ele tomava o gol Porque atrás dele tinha um adversário Não era um companheiro não Bola trabalhada mais ou menos pelo bairro Quiabos Bate a bola ali o Orlando Bola chega Afastada A bola sombra ali com o jogador Caluízo Tentou Repetiu ali a jogada Não perdeu Perdeu Agora a bola foi lançada Aqui pro Lucas Lá vai ele São dois contra três E o Lucas dominou Fez o corte Botou pra Luísio Lá do lado direito Lá vai ele Fez o corte Pra lá Pra cá Balançou o corpo Bola volta Bola volta Sombra Vira essa bola aqui pro lado esquerdo Pro jogador que é o Lucas Não pegou porque foi forte e saiu Pela linha de fundo Zero a zero Cara Estamos aí já em cima De nove minutos Desse segundo tempo Parece que vai ficar no zero a zero Né Chiquinho? Eu acho que ainda dá pra sair gol Porque as jogadas Se você que está na escuta da narração do Roberto Tá vendo que elas estão saindo aqui do meio de campo Para o ataque muito ao gol Roberto E agora vai bater gol 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 Dos que amos Sabe de quem? Matheus Brito Camisa 17 marca No segundo tempo Em cima de dez minutos Abre um marcador O time do bairro que amos Matheus Brito Botou no fundo do barbante O Matheus goleiro não alcançou E ela parou Lá no fundo do barbante agora Um para o bairro que amos Matheus Brito Camisa 17 Zero para o Barcelona Chiquinho Agora houve desatenção da zaga Dizer que houve desatenção É diferente de dizer que eles foram culpados Estão jogando Quem está jogando não tem culpa em nada Tem desatenção Quando a jogada foi feita Antes que você narrasse Eu disse Olha o gol Roberto Olha o gol Porque eu vi que o jogador Estava sozinho E não havia a menor possibilidade De ele perder Aquele gol Olha a bola trabalhada mais uma vez Chega a bola tocada ali O jogador Toinho Acompanhou Ela saiu É bola do Matheus Entrou o número 14 Também no Barcelona Pois é Por que que não podia perder? Porque Não tinha marcação Ele ficou livre Literalmente Livre É De frente E empurrou É possível Vamos lá Precisa mais do nome do 14 Alexandre O 14 que entrou no time do Barcelona Bola trabalhada mais uma vez Zé Orlando Zé Orlando O número 14 Muito bem Está aqui que é para poder A gente ficar de olho no camarada Bola trabalhada mais uma vez Com o time Aí do bairro Que vai ganhando o jogo Pelo placar de 1 a 0 Dudu Ele já vira a bola aqui para a direita Quem toca nessa bola por aqui É o Antônio Colli Tentou dominar Voltou Bola com o Dudu mais uma vez Agora é o Colli Dominou Ele gira a bola Volta a bola aqui atrás Novamente com o jogador Que é o Dudu Dominou essa bola Virou para a direita Antônio Colli Botou a bola no chão Tentou lá para o lado esquerdo Tentando o Orlando Chega ali Domina Ali o jogador Leandro Já vira aqui para a esquerda Já bota a bola no meio Bola trabalhada Fica com o Chibiu Chibiu botou a bola no chão Fez o break Ainda ele Puxou para o meio Tocou na frente Recupera novamente o bairro Quiabos com o Dudu Botou no chão Já virou Aqui para o lado direito Para o Antônio Colli Tentou Chega o Chibiu E toca nela E sai Pela lateral Osquinho Roberto O que eu estou gostando É que esse time Dos Quiabos Está marcando muito bem E o meio de campo ali Que eu sou Eu gosto muito de time Que faz meio de campo jogar Está jogando Marcando e fazendo a jogada Ou seja Marcando E fazendo essa bola Sai em velocidade Ao ataque Olha lá Roberto A trabalhada lançada Aqui para Luísa Do lado esquerdo Botou a bola no chão Levantou a cabeça Fez o cruzamento Lá para o lado direito Quem chega para pegar Essa bola por lá É o Leandro Pegou a bola Botou no chão Tentou A bola sai Pelo ali de fundo Ganhou escanteio Lá da direita Para a esquerda E para a área do Negão Que já fez várias defesas E aí o time agora Está ganhando Pelo placar de 1 a 0 Num oferecimento De Miriam Modas A loja que vende modas Em Coelho Neto E Buriti Miriam Modas Uma loja completa Em Coelho Neto Miriam Modas Uma loja completa Para você É só você ligar Cuida da câmera Mamba Deixa comigo Vamos lá Você curte O melhor Aqui através Da Web Conquista A rádio que faz O melhor Para você No esporte Amador Chiquinho A rádio que faz E que conquista Você E aqui nós Estamos conquistando Você Que está conosco Muito obrigado Você tem Uma partida Muito boa Dois times Se dedicando A gente vendo aqui Que o time dos Quiapos Com mais Dedicação Com mais esforço O meio de campo Marcando melhor Fazendo essa jogada Chegar ao ataque E assim Já fizeram o gol Mas Ainda não podemos dizer Que está liquidado Não A coisa pode Chegar ao ataque Até virar Roberto Muito bem Mais uma vez A bola trabalhada ali A bola acabou saindo O Negão acompanhou A bola sai Lá pela linha do fundo É bola do Negão ali Né Chiquinho É agora Esse goleiro aí Que você chama de Negão Ele tomou conta do jogo Ele é O jogador Do Da partida Olha a bola lançada Tocada na frente Para o Orlando Já chegou ali Cometendo falta Ali o Orlando Aí para o time Do bairro Quiapos Cometendo falta Ali em cima Do Aloysio Aliás do Toinho Camisa 19 Falta Aí para o time Do Barcelona Bater Numa oferecimento Aí de Miriam Modas A loja que vende Modas Uma loja completa Está saindo O número 2 O Leandro Está entrando O número 17 O Wallace Já estava em campo Saiu para descansar Voltou aí Para ver se consegue O empate Né Chiquinho Exatamente Vai bater direto Ele toca na frente Locou na frente Locou essa bola Lá para o Jefferson Dominou essa bola Botou no chão Ainda ele Foi empurrado Ali pelo Jogador Número 19 Toinho E a falta Né Chiquinho É E jogador Tem que ser inteligente Porque nós estávamos aqui Com o jogador Levantando a mão Faz essa virada Rápido Porque você pega A zaga desprotegida E chega na frente Do gol Com mais facilidade De finalizar Essa bola No gol É Tem que ser Jogador Mais Um jogador Inteligente Muito bem galera No oferecimento De farmácia Melhor preço Farmácia Melhor preço Oferecendo para você Tudo em medicamentos Em quatro endereços Para melhor servir E atender você Na avenida Corio Neto Na Travessa Santana Na Praça do Balão E na Praça João Santos Farmácia Melhor preço A melhor A Secontec Assessoria e Contabilidade Técnica Rua Benedito Duarte Falar com meu amigo Mário Tocirino Se você precisa De trabalhos De contabilidade Técnica Procure Meu amigo Mário Tocirino Lá na Secontec Aqui a bola Não para Gira Bola trabalhada Pelo time do Barcelona Chega o Bairro dos Quiabos Toma essa bola Mais uma vez Ali no meio Briga O Bairro dos Quiabos Que é valente Já tem uma zero Quer mais Mas o time do Barcelona Quer o empate E lá vem ele Ele tentou passar por ali O Chibiu Foi derrubado Foi derrubado É falta É falta Achei até que fosse Judô Karatê Coisa assim Mas Você vê Roberto Que todos os dois Estão se dedicando Um Para manter O seu O seu Um a zero E o outro Para empatar E quem sabe Se tiver tempo Até virar Muito bem galera Estamos aqui no alto Do Bairro Quiabos Já olhamos ali pro bairro As luzes já acenderam Porque já escureceu por lá Aqui na câmera galera Você que está assistindo em casa Está vendo que está claro Está bonito E tudo mais Parecendo que está ensolarado Mas só é o recurso da câmera Olha a bola lançada Chega o colo de cabeça Aliás Dudu Tocou de cabeça nessa bola Bola vai saindo Lá pela Pelo lado esquerdo Do ataque Do Quiabos Direito aí Do time do Barcelona Por enquanto Um para o bairro Quiabos Gol de Matheus Brito Zero para o time do Barcelona Aqui é o campeonato Craques da Taboquinha Organização Alexandre Apoio Secretaria Municipal De Esporte De Coelho Neto Secretário Luca do Sarney Prefeitura Municipal De Coelho Neto Amor ao trabalho Aqui a bola não para Trabalhada novamente Pelo time do Barcelona Ali no meio Bola é perdida Quem toca é o Dudu Estocou lá para o Orlando Volta Recupera ali a bola O time do Barcelona Mais uma vez O Alassi Dominou essa bola Ali no meio Tocou na direita Lá para o Chibiu Dominou Botou a bola no chão Levantou a cabeça Ele pode fazer o cruzamento Ainda com ele Virou a jogada aqui Para o lado direito Olha o Barcelona Em busca do empate Que chega Quem pega por aqui Essa bola é o Zé Orlando Tentou Saiu com a bola E tudo Chiquinho Roberto E eu fazia aqui Comigo mesmo Como se Pedindo que um jogador Talvez um ala Que passasse Para que essa bola Viesse de lá E ele Fizesse essa jogada Porque quando eles Pegam a bola Do lado de lá Ele Prende a bola E não faz A virada De jogo Olha a descida Ali com o Zé Você tentou bater Desculpa Chiquinho Porque a jogada Continua ali Sim E ele não faz Essa virada De bola Para pegar A zaga Desprevenida Como a gente diz Sem estar Marcando ninguém E chegar no gol Mais rapidamente Olha a bola Trabalhada novamente Com o time aí Do Barcelona Quem chega para ali Aloysio Tentou Lava ele Três em cima dele Fez a volta Aloysio Ainda está de posse Da bola O Barcelona Ele volta Toca atrás Quem domina por aqui É o Zé Orlando Tentou para o Wallace Falta Falta perigosa E para o time Do Barcelona Bater E a galera Reclama com a arbitragem Chiquinho Acredito que foi o seguinte O Wallace pegou a bola E o adversário Empurrando no ombro Do Wallace Só se foi Eu não vi uma outra coisa não Mas ele estava lá Dentro do campo Próximo da jogada Pode ter visto Outra coisa Olha o Sibiu Para a batida da falta Pode empatar Lá vai Sibiu Vai ser autorizado Vai bater de pé na canhota Lá vai ele Partiu para a bola Bateu o rasteiro Será aí ali De qualquer maneira A zaga E afasta o perigo E a bola vai saindo Lá pelo Não saiu Bola tocada no meio Quem pega por aqui É o Dudu Ele já vira o jogo Bota para o Jefferson Aqui do lado direito Lá vai descendo Com a maricota Dominada Bota no chão Levantou a cabeça Fez o break Ainda ele Puxou para a lateral Ainda ele Ainda pisa na bola Tentou Ainda o Jefferson Pisando para lá Para a caça Saricano Chibilinta em cima dele A bola volta Fica dominada atrás Aqui com o jogador Duda Boy Já volta mais uma vez A bola para o Jefferson Tentou Chega por baixo Bota para fora Ali o Aloysio Lateral Bola Ciquinho A bola Roberto Agora só que ele Na primeira vez Que ele faz Que ele dançou Na frente do adversário Ele poderia ter feito o passe Jogado essa bola Para a frente do gol Ele tentou fazer Uma outra jogada E aí ele perdeu Olha a bola trabalhada Olha o Chibil O Chibil na bola Já vira no meio Para o Wallace Tentou Botou a bola lá no canto Quem pega por ali É o Chibilim Já vira lá na direita A bola volta Com o Chibilim Mais uma vez Botou no chão Toca no meio Para o Wallace Trocou na direita Volta para o meio Essa bola Chega Briga Toma ali o Dudu Vai chegando Chega o Chibilim De qualquer maneira E tira o perigo E afasta O Chibil e o Chibilim Estão dando conta Do recado Meu irmão Ei Chiquinho É aí Calma Tem Catão amarelo Ali para o Dudu Vamos jogar a bola Catão amarelo Ali para o Dudu Muito bem Vamos lá Estão produzindo um futebol bom Bola trabalhada aqui com o Orlando Orlando já bota na frente Quem pega por ali é o Dudu Tentou trabalhar Lá vem a bola Vai saindo Chegou aqui Até nós A bola sai Lateral bola Aí para o time do bairro Quiabos Orlando para a cobrança Ele já liga para o Dudu Bota no chão Ajeitou Tocou novamente para o Orlando Vai levantar essa bola lá para a direita Ele chega para a velocidade do Jeff Chega ali, afasta a zaga de qualquer maneira Trabalha ainda o Jeff Tentou Falta Falta o Piqui Pegou ali em cima do lance E já batida Lava a bola trabalhando novamente Chegou o Colley Vai afastar de qualquer maneira o perigo Afastou O jogo está bom demais nesse finalzinho O jogo está quente hein Chiquinho Roberto concordo com você E a torcida também Sabe que o jogo está Tão dedicado A bola é lá e cá Ninguém está se Fazendo o corpo mole O tempo está bom para o futebol Dá para jogar até de madrugada Muito bem cara E aqui Chiquinho Precisa ver cara O recurso da câmera está aparecendo Que aqui está Com 300% de luz do sol E não tem nada aqui cara Nós que estamos aqui Já não dá mais Não sei como tu está tendo dificuldade Para narrar né A numeração do time de Quiabos Faz tempo que eu não vejo mais nenhum número É verdade é porque tu já decorou Eu já vejo alguns números ainda Do bairro Aliás do time do Barcelona Sim Aí para a cabrança Está por ali o Chiquinho Chiquinho vai meter bola na área Lá do Negão Pode acontecer o gol de empate Ali o Bruce Ali o Bruce Dando o cartão amarelo Mais para mais gente ali Do time do bairro Quiabos Quem está pegando o cartão ali Se não me engano é o Duda Boy Quem pegou Lá vai a bola batida Lá pelo Chiquinho Bateu rasteiro essa bola E a bola ficou viva Mas ainda sai ali da área Batou no peito do Duda Boy Tentou virar de primeira Bola fica com o Matheus Que segura com tranquilidade 1 a 0 Para o bairro Quiabos Em nome de farmácia Menor Preço Farmácia Menor Preço 4 endereços para você Na Avenida Corio Neto Na Travessa Santana Praça do Balão E Praça João Santos Olha aí Trabalhamos em nome também De Faça Arte Malharias Faça Arte Malharias Oferecendo para você tudo Em confecções de uniformes Para time de futebol E também Para escola E ainda Blusas personalizadas Em geral Fala Chiquinho Ele deu uma falta ali Eu também achei O jogador foi dominar a bola O zagueiro chegou E é perigoso Muito bem Vai falta Souber Bateu rasteiro? Não Vai voltar Acho que ela volta Vai voltar Porque ele não tinha autorizado ainda E nem se chuta Uma falta dessa Dessa forma aí Eu vou te falar O Sibiu Você já percebeu Toda falta que ele bate Ele bate rasteira Ele nunca bate por cima Essas bolas Só bate rasteira Ele fica ali na bola Mais uma vez O Sibiu Que vai meter bola Na área do Negão Negão preocupado lá Tentando Ajeitar a barreira sua ali E está Ocupando ali O canto Agora foi para o meio Agora sim Vai ser autorizado Lava em bola A bola foi rasteira Mais uma vez Bateu ali no Bruce O juiz da partida E a bola chega Aqui pela lateral Lateral bola Aqui para o time Do Barcelona Que chega para a cobrança Por aqui Já bateu A bola foi O Cepel Bota na frente essa bola Chega o Negão Segura a braça Cai Pega a bola com tranquilidade Vai fazer aquela serinha dele Né? Agora Está na hora Já Chegou Está escureceu 25 25 Gravado desse Segundo tempo Para o time do Bairro Esquiaba Olha o Orlando Orlando aqui do lado direito Falta em cima do Orlando Ele pediu a falta ali também Né? Ele prende a bola Justamente para isso Eu prendo a bola O adversário chega e faz a falta Muito bem Falta aí para o time Do bairro Quiabos Bater E o time vai ganhando Ganhando o jogo Pelo placar de 1x0 E vai acabar Final de jogo Final de jogo E o time Do bairro Quiabos Ganha Pelo placar de 1x0 Gol de Matheus Brito E aí foi o segundo jogo Chiquinho Aí do campeonato Crack da Taboquinha E eu gostei do segundo Rapidamente aqui Eu gostei do segundo jogo As duas equipes Fizeram Um jogo muito bom Produziram futebol De qualidade E aquele que teve a oportunidade A zaga dormiu ali Ele chegou O time chegou E fez o gol Mas acredito eu Que qualquer um dos dois Que tivesse feito A vitória Merecia Porque jogaram Se dedicaram As duas equipes Roberto Muito bem galera Então vamos ficando por aqui Diretamente aqui do alto Do bairro Quiabos Da Taboquinha Campeonato Crack da Taboquinha Com organização Do meu amigo Alexandre Ramos Esteve com a gente Por aqui Na reportagem e comentário Chiquinho da Maria Zinha Um abraço Chiquinho Só Fazer uma observação Com relação a arbitragem Também que foi muito boa Não comprometeu em nada As duas partidas Eles Eu vinha dizendo Ao longo aqui do jogo Marcando muito bem Marcando próximo Das jogadas Acompanhando E isso Dá uma Moral muito grande Para ele E os jogadores Nem tem o que Reclamar Porque o árbitro Está marcando próximo Tem a convicção Daquilo que ele está falando Chiquinho Agora vamos falar Com o craque da partida Pode falar Vamos falar aqui com o Negão Me dá esse microfone aqui Chega pra cá Foi O jogador da partida O Negão O Negão que fez Diversas defesas Realmente foi o craque Da partida Aqui pelos internautas Viu Negão Então te chamamos aqui Só pra te dizer isso Como é que foi o jogo Pra você Grande defesa Apesar Né Tá um pouquinho Mais ainda Tá em forma Do peso E aí Como é que foi o jogo Pra você Olha O jogo foi bem equilibrado Duas equipes muito fortes Tá entendendo Duas equipes que veio Pra ser campeão No campeonato Tivemos a oportunidade E fizemos o gol Trabalhei muito Mas Não seria assim A capacidade do meu time Meu time também Trabalhou demais Então aqui somos Uma equipe Uma equipe não Somos uma família A partir do momento Que estamos dentro de campo Somos uma família Parabéns ao Barquiabes E parabéns à Subestação Que fez um jogo maravilhoso Que é o time do Barcelona Olha Apesar do Barquiabes ter jogado bem Mas a gente aqui na transmissão A gente dizia que Você Tava sendo Basicamente metade do time Que você fez defesas Extraordinárias ali Realmente Fechou o gol Parabéns aí Viu Negão Muito obrigado aí Só tenho a agradecer A Deus aí E Parabenizar a equipe Da Web Rádio aí Por um belo Trabalho Viu Valeu então aí Negão Goleiro aí do time Do Barquiabes Que realmente Fechou o gol Muito bem galera Vem cá Vem cá Alexandre Alexandre Papinho aqui rapidamente Alexandre Mas o jogo terminou Então primeira rodada Realmente Foi muito bom Dois jogos O primeiro jogo Nós tivemos aí O empate O segundo jogo Vitória do Barquiabes Mas foi um jogo Muito bom E como é que Você espera agora Que aconteça Os próximos jogos Até o final Desse campeonato Roberto Foi aquilo Que a gente esperava A primeira rodada Dois jogos Bastante equilibradas Tivemos um empate No primeiro jogo Do Independente Contra o Peleja Que são os dois Últimos campeões Aqui da Taboquinha O Peleja Campeão do último Torneio que teve E o Independente Campeão do último Campeonato Que foi o campeonato Que o Piqui realizou E no segundo jogo Eram duas equipes Que no decorrer Da semana De segunda a sexta Costumam jogar Todos os dias Treinar aqui Então Esse equilíbrio Durante a partida Já era esperado Muito bem então Valeu então Alexandre Esperamos que nas próximas rodadas Seja igual hoje Ou até melhor Falou garoto Obrigado Falou então Alexandre Ramos Organizador aí do campeonato Um abraço pra você Muito obrigado E a gente volta Amanhã Amanhã é domingo A gente vai estar direto No João Santo No Ruralzão Um abraço Esteve nas câmeras hoje Ele MC Mamba Sempre novamente E nos comentários Chico e da Mariazinha Um abraço pra todos E muito obrigado